Olá a todos do canal, Adriano Araújo, seja todos bem-vindo ao nosso canal, tá certo? Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite, uma ótima madrugada do horário que você estiver assistindo esse vídeo aqui do canal Adriano Araújo, oficial, tá certo? Galera, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, apertar o sininho das notificações, também seus comentários abaixo do vídeo, tá certo? Bom galera, a gente vai falar sobre o nosso querido Elizeu Silva TV, esse anjo de Deus junto com o Elie e também os inscritos que a gente não pode esquecer também dos inscritos que são todos maravilhosos, tá certo? Bom galera, a gente vai falar sobre a Carlinha, o Elizeu acabou de postar um vídeo e vem cada vez mais sua surpresa para a nossa querida Carlinha, para a Carla, uma mulher maravilhosa, uma das personagens também que eu admiro muito, né? No canal do Elizeu Silva TV, né? E veio mais surpresa tanto para ela e também para as crianças, né? As crianças ganhou bastante presente, né? Bastante novidade, né? Para a Carlinha e fico muito feliz pela felicidade da Carlinha, né? Dos seus filhos e também agradecendo também a Andréia, né? Andréia que também doou aí, fez a doação dos brinquedos para a criança, né? Dos presentes para as crianças, ficou sensacional. Outro vídeo maravilhoso do nosso querido Elizeu Silva TV, sempre fazendo surpresa, né? Para essas pessoas maravilhosas, né? Para esses personagens maravilhosos que merecem todo o nosso apoio, merecem todo o nosso carinho, merecem as nossas suas ajudas, né? Tanto nas visualizações, no like, né? Assistindo as publicidades do canal Elizeu Silva TV, esse anjo de Deus que merece, né? Merece todo o sucesso do mundo junto com o Elio, né? Pessoas maravilhosas que vêm transformando o mundo, né? Tentando mudar o mundo que nem fala lá no seu canal, né? E eu gostei dos presentes, foi sensacional ver mais coisas boas para a Carlinha, né? Para a Carla, umas coisas boas e logo logo vai começar a construção da casa da Carlinha e a gente fica feliz pela Carlinha, fica feliz também pelas crianças também da Carlinha, né? E também dos personagens, tá certo? Que vai ser sensacional a casa da Carlinha, vai ser uma casa maravilhosa, vai ser uma casa top demais e eu gostei, e eu gostei, ficou show de bola a casa, a casa que vai ser da Carlinha, né? Que ainda vai ser construída, né? E também a surpresa, né? A mais surpresa que o Elizeu trouxe para a Carlinha e eu desejo tudo de bom para a Carlinha, uma das personagens maravilhosas que eu também gosto muito, admiro muito, a nossa querida Carlinha, né? Junto com o Elio, também o Elizeu Silva TV, esse anjo de Deus que vem aí mudando o mundo, né? Ou tentando mudar o mundo, né? Se todos fossem que nem Elizeu Silva TV, o mundo seria melhor, né? O mundo seria melhor e só tinha coisas boas, né? Só tinha coisas boas transmitidas se muitas pessoas se inspirassem no canal Elizeu Silva TV, que tem muitos canais que é inspiração do nosso querido Elizeu Silva TV, que nem Chico Museu, Sertão Brasil, eu acho, né? Os canais que ajudam, né? Enfim, são vários canais aqui do YouTube que faz o mesmo papel, ajudando o próximo, levando ajuda para o próximo, isso é bastante lindo, isso é bastante maravilhoso. E estou muito feliz pela Carlinha, né? Pela Carlinha, as mais surpresas para a Carlinha e só felicidade. Eu amei, curti os presentes e cada vez mais vai vir mais novidade para a Carlinha, essa mulher maravilhosa que é a Carlinha, né? A Carla que vai vir muitas coisas boas e vai ter sua conquista cada vez mais e Deus vai abençoar cada vez mais. E aí, galera, vocês gostaram das outras surpresas da Carlinha? Deixa aí nos comentários, tá certo? Também não se esqueça aí de se inscrever no canal, deixar seu like, apertar o sininho das notificações, também seus comentários abaixo, qualquer novidade que surgir sobre Elizeu a gente traz aqui para o canal Adriano Araújo Oficial.